Olha aí que imagem sensacional, vocês estão vendo aí em cima do braço do Cristo, tem uma parte aí que antigamente o pessoal entrava dentro do Cristo do Goiti e ficava aí por cima, nesse braço aí, pode ver que tem um furo em cima, o pessoal colocava a cabeça por aí, nos dois braços tem essa saída aí, que era para os turistas, aí é um ponto turístico aqui de Palmeiras dos Índios, o Cristo do Goiti é um dos pontos turísticos da cidade de Palmeiras dos Índios, aqui no estado de Alagoas. No início aqui, eu vou filmar as partes mais próximas aqui do Cristo do Goiti, vou dar vários giros, depois eu vou me distorcer, distanciar e vou filmar de mais longe, beleza? Vocês vão ver as melhores imagens do Cristo do Goiti, as imagens que você nunca viu do Cristo do Goiti, beleza? Então vai compartilhando aí para todos seus parentes e amigos, se você tem interesse em comprar drones, fones bluetooth sem fio, se precisa consertar a sua TV, o seu som se dirige a nossa eletrônica na Avenida Vieira de Brito, número 559, no bairro São Cristóvão, aqui na cidade de Palmeiras dos Índios. Então quer comprar os produtos da gente aí? Você que está fora do estado de Alagoas pode comprar sem problema, e você vai receber através dos correios, mesmo que você esteja fora do estado de Alagoas, a gente envia para todo o Brasil. Tchau, tchau. Isso é um show de imagens, viu? As imagens mais bonitas do Cristo do Goiti. Tchau, tchau.